Esse é o canal Elipel Flux, a voz da favela Ela quer um 5-7, ela quer um 7-1 Ela quer um 5-7, ela quer um 7-1 Vem pra festa de bandido, pra sentar no piro Vem pra festa de bandido, pra sentar no piro Vem pra festa de bandido, pra sentar no piro Vem pra festa de bandido, pra sentar no piro